Você convenceu o cara que ele guardar 50 merréis por mês ali, e o cara vai pensar logo, porra, meu irmão, mais a minha cervejinha, porra. Mas e o meu futebol? Se for esse cara, porque tem os caras também que não tem jeito, né? Tem os caras que, puta, caralho, aí eu não pago aluguel, não tem jeito. Isso é uma coisa bem interessante. Isso envolve tudo dopamina, né? Porque comportamento financeiro é aprendizado. E o aprendizado vai envolver o sistema da recompensa. Pra que eu aprenda que aquilo ali é legal e queira repetir, eu tenho que ter uma recompensa embutida. Então, essa senhora que veio mostrar pra ti os 6 mil reais, né? Ela viu a recompensa e aí ela... Nossa, eu quero repetir isso aqui. E aí ela... Porque o processo de consumo, ele gera um reforçador positivo, né? Essa pessoa, ela realmente começa a se sentir bem. E esse reforçador positivo é o que ela não quer abrir mão. Então, nesse processo, por exemplo, conseguir fazer com que a pessoa diga... Tá. Então, eu vou abrir mão do quê, pelo quê, né? Nesse processo de eu vou abrir mão do quê, pelo quê, eu acho que uma coisa bem interessante é o que a gente chama em finanças comportamentais de aversão à perda. Ninguém gosta de perder. Quem é que gosta de perder? Quer me dar aí 500 e meio? Sei lá, entendeu? Ninguém quer perder. Qualquer coisa, seja o que for, ninguém quer perder. E isso é a base da teoria de finanças comportamentais, a aversão à perda. Só que o que acontece? A pessoa que está numa situação assim, o que é a primeira coisa que ela pensa? Eu vou perder meu estilo de vida. Ou seja, eu vou perder o meu restaurante. Descer o nível. Eu vou ter que descer meu nível, né? E descer o nível dói. Então, eu não quero. Mas o que ela está olhando? Ela está olhando a perda. E como nós, seres humanos, já temos uma tendência a sobrevalorizar a perda, a perda dói duas vezes mais do que o poder do ganho. Então, é muito mais doído perder do que prazeroso ganhar. E o que eles mostram é duas vezes. Uma atividade que a gente tem que exercitar, porque a gente tem que entender assim, como o dinheiro é aprendizado, eu preciso treinar meu cérebro a lidar de forma diferente pra que eu tenha uma melhor qualidade de vida, pra que eu tenha segurança, pra que eu tenha tudo isso. Então, nesses aspectos, eu tenho que mudar a minha cabeça. Quando eu pensar que eu vou perder, eu não posso pensar que eu vou perder. Na verdade, eu tenho que pensar que eu vou ganhar. Eu não tenho que ter a construção mental de que eu estou abrindo mão. Na verdade, eu tenho que olhar e dizer assim, eu estou mudando de prioridade. A partir de agora, eu estou escolhendo construir uma vida diferente. A partir de agora, eu estou escolhendo viver melhor. A partir de agora, eu estou escolhendo botar a minha bela cabeça no travesseiro e dormir tranquila, porque até hoje eu não consegui dormir tranquila pensando no boleto que eu tinha a pagar no final do mês. Quando a pessoa começa a mudar essa percepção, e isso é uma das estratégias que a gente usa pra mudança de comportamento, pode ser chamada uma mudança intrapsíquica, ou, de uma forma muito simples, é mudar... Eu ia dizer modelo cognitivo, mas... Mudar a forma de pensar, né? É porque o modelo cognitivo vem da TCC, que é a base também que a gente usa pra mudar comportamento financeiro. Mas é mudar como que tu percebe as coisas, mudar a mentalidade. Eu só não gosto, às vezes, de usar a palavra porque as pessoas... Ah, mas é então só pensar sobre isso que vai fazer com que eu mude, né? Quando, na verdade, é. Quando eu mudo o meu modelo cognitivo, ou seja, eu saio de uma posição que eu estou achando que eu estou perdendo, e eu vou pra uma posição de que... Que legal! Eu estou ganhando segurança. Eu estou ganhando qualidade de vida. Eu estou ganhando meu sono maravilhoso. Eu estou ganhando uma melhor relação com as pessoas. Um homem limpo, oportunidades. Oportunidades, né? As pessoas acham que ter reserva de emergência é só pra bancar o dia ruim. Mas não, ela também me serve pra... Pô, se eu quero pedir demissão porque eu não estou satisfeito no meu emprego, eu tenho reserva pra fazer isso, né? Não estamos falando de chocar essa grana. Estamos falando de, às vezes, utilizar mesmo, né? Quando for necessário ou oportuno, né? Mas aí tem que refazer ela. É importante, né? É, essa coisa de aprender a ter dinheiro guardado. O dinheiro, no fim das contas, ele é uma ferramenta pra gente ter mais qualidade de vida, né? É um jeito bonito de definir. Isso significa que se a gente tem um dinheiro guardado, a gente tem um tempo ali de qualidade de vida, de certa forma, garantido, que me permite, por exemplo, sair do emprego chato. Sim. Que me permite, por exemplo, experimentar uma oportunidade que apareceu até de fazer uma renda extra. Sim. E é, voltando um pouco no que você tinha falado antes, sobre o negócio de identidade. Você saber quem você é. Mano, isso pra mim é fundamental, cara. Duas coisas fundamentais. Três, vai. Primeira, prioridade na vida. São sempre três, não pode esquecer. É, você não sabe, porque Deus é prima, né? Eu vou te evangelizar hoje. Vai, vai. É, é... Aí, perdi agora, cara. Não, então, três coisas. Três coisas que o cara tem que saber quem ele é. É, prioridade. Prioridade. Saber quem ele é e saber dizer não. Cara, eu tô até pra fazer um vídeo no canal. Você nunca, nunca na vida vai deixar de ser pobre se você não aprender a falar não, mano. Tá. Nossa, é muito necessário. Vamos lá, não. Por quê? Porque eu não quero. Porque interessa, não quero, sabe? Se você não sabe falar não, porque assim... Eu tô duro, cara. Não vou porque eu tô duro, cara. É, então... Pô, é uma boa desculpa, cara. Eu usei infinitas vezes isso daí. Sim, mas...